Porque nem sempre o amor é bonito, porque ele é capaz de te destruir de maneiras que você nunca mais consegue se recuperar. As pessoas dizem que o amor te transforma na sua melhor versão, que te faz evoluir. Mas nem sempre isso é verdade. O amor é capaz, sim, das melhores coisas. Só que ele também é capaz das piores. Ele é capaz de te transformar em uma pessoa que você não quer ser, que você não gosta de ser. Eu sou uma pessoa muito melhor quando eu não amo alguém. Eu sou melhor como mulher, eu sou melhor como ser humano e eu sei que nem sempre foi assim. Mas foi nisso que o amor me transformou. Porque quando você se permite se apaixonar por alguém, você se coloca à disposição de viver as melhores e as piores faces do amor. Você ouviria algumas das melhores. Mas eu abriria a mão de cada uma delas. Se isso me permitisse não viver as piores de novo. E foi assim que eu entendi que nem sempre o amor compensa. É claro que eu ainda sonho em viver aquela história linda de amor que eu leio nos livros. Se talvez eu pudesse viver com você. Só que quando eu penso que eu vou me colocar em risco de viver as piores fases do amor de novo, eu travo. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Por que eu não sei se algum dia o amor vai conseguir me compensar por todo o mal que ele já me fez.